Música Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Eu tô indo... Tudo bom? Eu tô indo agora conhecer a Evelyn Reg, eu tô um pouco nervosa E... É 1h34, encontrei ela há 3 horas E eu tô muito animada Porque eu sempre quis conhecer ela E cara, tipo, é hoje Eu tô muito animada e eu vou gravar tudo pra vocês Agora eu tô aqui indo, gente Vou pegar o busão, né? Porque não tenho dinheiro, mentira Não tenho carro, e é isso Agora eu tô aqui na fila E eu tô aguardando Ô, vaquinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Vaquinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Vaquinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Eu vim aqui só pra te ver Vaquinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Vaquinha, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Papadeira! Papadeira! Zé, peraí Vamos fazer um cegueio? É, vamos! Obrigada, Zé Cadê o pau? Ninguém trabalha, não, Zé? Não! Não me enxergou da minha cara, não? Não! Tô ansiosa pra beijar vocês Abraçar, tirar muita foto Obrigada por meu carinho É? Obrigada por ser a igreja Tá desculpa! Obrigada, viu? Então vamos começar a festa! Quem quer ser a primeira? Quem quer ser a primeira? Boa! Vê-se, Manique! Aí eu falei, ela falou assim Ela falou porque... Gente, teve um churumato que eu tô sabendo Mas, ó... Mas todo mundo sabe que eu sou da pavuna Na pavuna é muito pior! Fogos! Gente, é fogos, entendeu? É alegria! Comemoração! Aí eu falei... Gente, o povo de Caxias é animado, né? Ela nem vai pra ver Mas ela já cresceu Mas nunca tive problema com o fã, não! Graças a Deus, né? Aquela! Vamos ter um agora aqui! Quem quer mais perguntas? Qual é o meu sonho? Meu sonho é ter um computador! Pra virar o quê? Virar blogueira e ficar fazendo um monte de besteira aqui, ó! O meu sonho tinha um computador E meu pai não tinha... Eu contei isso no vídeo Meu pai não tinha dinheiro pra comprar um computador fazer festa Aí minha mãe pegou um pouco do dinheiro Pra fazer uma mini festa que foi tudo cagado Que eu conto lá no vídeo, depois você vê E o meu pai comprou um computador usado Porque não tinha dinheiro pra comprar um computador novo E o computador era muito velho Era um 4,5 e meia Eu acho que vocês nem sabem o que é 4,5 e meia Você sabe que é 4,5 e meia? É muito velho! É uma caixa Parece uma caixa de papelão Mas foi meu computador que eu criei meu primeiro blog Foi aí, ó! Blogueira, 14 anos lá! Os planos de Deus Não vai ser nem os seus, nem os nossos Mas vai ser os planos de Deus E eu queria te dizer como você lida assim com o assédio Que muitas vezes é maldoso quando falam de você Você é linda, tá amante, tá gostosa Eu queria te dizer como você lida assim quando... As pessoas são maldosas porque devem ser muito difícil É tipo um bullying virtual e as pessoas se escondem muito atrás da internet E as vezes mexem no seu casamento, nos seus planos E como você lida com isso? E eu bloqueio porque eu acho assim que eu não sou obrigada a ficar... Eu sou uma pessoa pública, mas eu não sou obrigada a aturar tudo que as pessoas falam Então assim, eu acho que a gente tem que ser a gente mesmo Eu não quero um número enorme de seguidores Então assim, tem gente que fala assim, ah não bloqueia pra não perder seguidores Não, eu bloqueio porque eu prefiro ter menos seguidores do que ter um monte de seguidores Eu sei lá, gente que me odeia que tá me seguindo só pra poder estoquear minha vida E ficar amaldiçoando meu casamento, falando besteira Então assim, hoje em dia eu não lido mais No início é muito difícil Vai um conselho pra quem tá começando nesse mundo No início é muito difícil Você se abala muito com as coisas Mas você vai ver com o tempo que a melhor coisa que você faz é ignorar Porque há um Deus lá em cima que tá vendo tudo A pessoa pode se esconder num fake atrás, mas Deus tá vendo tudo A gente não vê nem o Deus vê Tá aí! Arrasou! Como que eu sei que tá gravando? Vê aí! Tá! Oi gente! Gente, eu tô aqui no canal Garota Clique pra mandar um beijo pra você Essa vaquinha tava aqui, ó, bem aqui pra tirar uma fotinho Mas foi tão bom, gente Não, 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 não Obrigada! Se inscreva no canal, viu? Obrigada!